A Paz do Senhor, Irmãos O Salmo 27 é um Salmo de Davi, no qual o autor expressa sua confiança em Deus e sua determinação em buscar sua presença. O Salmo começa com uma declaração de confiança em Deus, seguida por um pedido para que Deus seja sua luz, salvação e refúgio. Davi fala sobre os inimigos que o cercam, mas ele não se intimida, pois sabe que Deus é sua força e protetor. Ele pede a Deus que não o abandone, mas que o guie e o ensine o caminho certo. Davi também expressa seu desejo de estar na presença de Deus e adorá-lo em sua casa. Ele acredita que se buscar a Deus, ele irá responder e salvá-lo. O Salmo 27 é uma oração de confiança, fé e busca pela presença de Deus. É uma expressão de fé em Deus como protetor e guia, mesmo em momentos difíceis. Então, moremos. Ó Deus, hoje nos reunimos diante de humildade e gratidão em nossos corações. Queremos te agradecer pelo teu amor e misericórdia que nos sustenta em todos os momentos. Queremos pedir a tua bênção sobre nossas vidas e sobre todas as pessoas que estão ao nosso redor. Neste momento, nós nos voltamos para o Salmo 27, que nos traz conforto e esperança. Nós lembramos que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, e que não há nada que devemos temer. Senhor, pedimos que tu sejas a nossa luz nesta jornada, iluminando o nosso caminho e nos guiando para a tua vontade. Pedimos que tu sejas a nossa salvação, protegendo-nos de todo o mal e nos fortalecendo em momentos de fraqueza. Confiamos que, teremos a tua vontade nesta terra dos viventes. Sabemos que tu és um Deus fiel em que, se buscarmos a tua fé, seremos fiados pelo teu Espírito Santo. Ó Deus, pedimos que tu nos ajudes a confiar em ti, mesmo em tuas dificuldades. Ajuda-nos a perseverar em oração, sabendo que tu ouves as nossas súplicas. Que o teu rosto resplandeça sobre nós, ó Senhor, e que sejamos fortalecidos pelo teu amor e cuidado. Agradecemos-te por seres o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pedimos tudo isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Deus os abençoe.